Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E, rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar, né, quero falar, então, da arrecadação do Epic Games, né, pra ajuda lá na Ucrânia. Eles já tinham, né, divulgado alguns resultados no primeiro dia aqui da temporada, e, de novo, eles falaram, né, só que agora com os dados atualizados. E, olhem só, eles comentaram que juntos já arrecadaram, então, né, toda a comunidade, né, claro, né, também apoiando, comprando coisas no jogo, 70 milhões de dólares em fundos de ajuda humanitária para a Ucrânia. Mano, 70 milhões de dólares! É muita grana, parabéns, Epic Games, uma atitude muito, muito maneira mesmo, né, não vou cansar de elogiar aqui, porque isso, com certeza, né, vai ajudar muita, muita gente, então, né, queria dar os parabéns aí pra eles de novo. E, manos, uma parada que eu quero mostrar pra vocês é o vazamento aí da gameplay da nova bazuca. No vídeo de ontem, né, eu falei sobre ela, que possivelmente vai ser lançada em breve, só que o que eu não sabia é que, na verdade, já foi vazado o gameplay utilizando o item. Eu quero agradecer ao Duerhan, acho que é assim que se fala, ele que me avisou sobre isso, e olhem só, como dá pra ver, de fato, vai ser uma bazuca teleguiada, só que não vai ser tão parecida assim com um míssel teleguiado lançado um bom tempo atrás. A gente não vai controlar, né, ali, o tiro da bazuca, na verdade, vai ser teleguiado, pelo que eu entendi, somente para veículos. Então, você mira num veículo, vai detectar que é um veículo, depois de um certo tempinho ali, em alguns segundos, e vai atrás, né, a bazuca vai ser teleguiada atrás do veículo. Pelo que eu entendi, é assim que vai funcionar, tá? Não vai ser teleguiado, tipo, em oponentes, né, isso seria muito apelão, e a gente também não vai, né, controlar como era aí bem antigamente. Mas vai ser um item super útil, né, porque todo mundo sabe, foi lançado agora os tanques, o ônibus de batalha, então, se você vê um oponente andando com item, andando com veículo, na verdade, e você só mirar com a bazuca, né, quando detecta que é um veículo, o tiro, né, vai atrás e vai acertar aí com 100% de precisão. E claro, né, você pode utilizar também como bazuca normal, você pode dar tiro nos oponentes, tiro em construções, né, normalmente, mas vai ter esse bônus ali de ser teleguiado para veículos, beleza? E, manos, olhem só, outra parada, né, que eu separei aqui a respeito de itens, é um post publicado no Reddit que eu achei bem interessante sobre 4 itens que poderão estar voltando agora, que se encaixariam muito bem na gameplay sem construção. O primeiro deles, como dá para ver, é a bolha de proteção, que, inclusive, né, eu falei no vídeo de ontem que o item pode voltar se a comunidade votar no item, né, porque ele vai aparecer em uma das votações que já foram vazadas, que chegaram no mapa e tudo mais, mas, enfim, a bolha de proteção, com certeza, ia ser um item super útil, né, quando você está no aberto, você usa o item, né, você se protege e não toma dano, né, se você não tem nenhum cover ali por perto. A Granada de Fumaça, galera, acho que não tem época melhor do que ela voltar a não ser agora, porque, tipo assim, para quem não sabe, o item foi lançado há muito tempo, tipo, lá na primeira ou segunda temporada do jogo ainda, realmente há muito tempo, e depois, né, logo depois foi colocado no cofre e nunca mais voltou, né, porque a galera viu que era um item um pouco inútil até e tudo mais, só que, manos, agora, sem construção, a Granada de Fumaça ia ser muito, muito top. Não sei vocês, mas eu acho que a Epic Games poderia sim colocar esse item bem antigo aí de volta agora. Também tem a plataforma ali, né, de Kikante, acho que é, de lançamento, enfim, não lembro o nome certo. Ia ser legal, né, eu acho que o item combina com tudo, até com construção, é muito legal para a mobilidade, mas acho que a Granada de Fumaça e a Bolha de Proteção se encaixam um pouco melhor ainda. E, claro, né, também temos o Fortátil, que ia ser muito da hora também, afinal, não temos construções, mas seria legal, né, um item só ter a construção, né, o Fortátil ali, fazer um Fortezinho, você ganhar vantagem, né, tipo de high ground do oponente, ia ser um item muito bom, né, aí falando, mas, enfim, né, tá aí uma ideia bem interessante, a galera nos comentários apoiou que a Epic Games coloque alguns desses itens pelo menos de volta. Acho que muitos itens antigos, né, podem estar voltando, já que tiraram a construção, né, acho que vai ter modo sem construção também, ia ser bacana para esse modo, afinal, ia se encaixar muito bem, vocês não concordam? E, rapaziada, um assunto bem importante que eu separei aqui, que eu já tinha dado uma prévia, né, no vídeo de ontem, é sobre o lançamento, então, de um novo estilo, né, uma nova skin, no caso, do Homem-Aranha. E eu tô falando especificamente, sim, do Homem-Aranha, Aranha Verso, tá? De novo, né, comentando essa teoria, porque, tipo assim, né, a gente tava falando que poderia ser lançado na temporada passada, porque foi a temporada do Homem-Aranha, só que tá continuando a história dele dentro do Fortnite. Todo mundo percebeu, né, que recentemente lançou na loja a skin da Mary Jane, ela não foi lançada temporada passada, e sim a Epic Games esperou pra lançar nessa temporada, acho que dando essa dica pra gente, né, que o Homem-Aranha, os personagens dele, vão continuar chegando no jogo. Tanto é que, pra quem não sabe, a skin extra aí do passe, que é o Gatuno, é um vilão aí do Homem-Aranha, especificamente também aí do Aranha Verso. Então, aqui já temos dois pontos bem importantes, né, de skins aí, personagens do Homem-Aranha que chegaram no jogo, então, indicando, né, que outros Homem-Aranhas podem ser lançados. Só que não para por aí, tem três coisas também a mais que indicam que ele vai continuar participando da história. Uma delas é justamente, né, o HQ da Marvel que vai lançar em junho. Eu também já tinha falado sobre isso, né, que o Homem-Aranha vai ser um dos principais personagens aí dos novos HQs, então, né, porque games interessaram em colocar ele aí dentro da história do jogo ainda. E outra coisa, né, também, é que o dono de Mostardão, ele alterou o banner dele do Twitter e colocou essa imagem, que dá pra ver nitidamente o Homem-Aranha. Não sei se é uma página, né, do próprio HQ que vai lançar aí na metade do ano, eu acho que não, mas acho que é mais uma pista, né, que o dono de Mostardão deixou pra comunidade, que quem sabe a Epic, né, tá planejando lançar uma outra skin do Homem-Aranha. E o último ponto, né, que a gente tem aqui dessa dica é a questão, então, do local do mapa dele, né, o Clarim Diário, que não foi removido, junto também com as teias do Homem-Aranha. Tipo assim, o item, né, que é o lançador de teia, foi removido. Só que as teias do mapa não saíram lá no Clarim Diário, a gente pode encontrar por lá, e o local, né, claro, pertence ao Homem-Aranha também. Ou seja, mano, tudo tá indicando que outros Aranhas, sim, né, podem ser lançados. O que a galera mais tá chutando, que mais faz sentido mesmo, é que o Homem-Aranha e a Aranha Versa, né, pode ser lançado em algum momento. Acho que a principal dica, né, foi a própria Gatuno, que é uma skin aí do passe, né, também continuou ali os itens do Homem-Aranha no mapa, né, as teias, o local dele. Então, galera, não percam as esperanças. Se você é muito fã do Homem-Aranha, eu tenho certeza que a Epic Games ainda vai lançar, né, outros personagens dele, incluindo, né, uma outra versão dele, que pode estar chegando no futuro do jogo. Não é confirmado, claro, mas, enfim, né, comenta aí se você acha que seria legal mesmo um novo Aranha chegar no game, ou se você acha que tinha que ter sido lançado só na temporada passada, que era a temporada dele, vou dizer assim, se a Epic Games atrasou um pouco. Enfim, né, comenta aí a sua opinião. E por fim, mano, só comentando um aviso, né, das skins Ala e Pivô que voltaram aí na loja, a Epic Games deu um aviso, né, sobre os estilos delas aí no Twitter. Estamos cientes que os estilos revelação, drible, cruzado, MVP e rebote dos trajes Ala e Pivô estão bloqueados para jogadores que os compraram ou receberam como presente recentemente. Vamos conceder esses estilos para todos os novos donos aí das skins em até sete dias após a compra. Então, se você comprou, né, e percebeu que não tem os estilos, fique ligado, então, né, que durante os próximos sete dias você vai estar recebendo, beleza? Se eu não me engano, eram estilos aí de missões, né, o que deixa o negócio um pouco estranho, né, a Epic Games tá de graça agora pra todo mundo, mas, enfim, né, se você comprou a skin e percebeu que não tinha estilo, é por conta disso, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo no que você acha, então, da Epic Games lançar a skin do Homem-Aranha, Aranha Verso, aqui na temporada. Como eu falei pra vocês, o Homem-Aranha ainda continua bem alta no jogo, né, o local dele no mapa, Mary Jane na loja, Gatuno no Paz de Batalha, Epic Games dando essas dicas pra gente que a temporada passada não foi, né, a temporada exclusiva dele. O Homem-Aranha ainda continua firme e forte aí na história do jogo, né, quem sabe uma skin dele seja lançada aí no futuro, né, uma nova skin no caso. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão porque me ajuda muito e, claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!